Salve, salve galera da página Resistência e Deboche, estamos chegando aí para nossa live, para o nosso programa, para o nosso quadro, que aliás a gente vai daqui a pouco revelar o nome do quadro, para quem acompanhou aí não vai ser muita surpresa, mas vamos revelar, não? Então, aguardando aí o Lúcio e o Lícolas e a gente vai que vai, tá bom? Vamos esperar, vamos aguardar, enquanto vocês também vão chegando aí junto com a gente, beleza? Boa noite, boa noite para quem vai chegando, já vai falando para a gente aí como é que está o som. E vamos aguardar aí o Lúcio e o Lícolas, que estão chegando, para se juntar aí com a gente. Boa noite, Lúcio! Opa, boa noite! E aí, meu companheiro, tudo bom? Tudo em paz, vamos aqui. Tirando o que está ruim, né? Tirando o Bolsonaro, tudo tranquilo. É verdade. Já começa a despedida. Tirando o que está ruim, está bom. Eu vou aguardar o Lícolas aí chegar, mas, enquanto isso, salve, salve, comunidade italiana, comunidade argentina, os campeões aí das respectivas copas, né? É isso aí! Olha, salve, salve, nossos irmãos argentinos! É verdade, é verdade. Vou fazer um negócio aí. Pode ficar tranquilo. O Lícolas chegou, deixa eu achar o Lícolas aqui. Peraí que já vai estabilizar. Lícolas, eu vou pedir para você mandar, envia a solicitação aí de novo, porque eu não estou te encontrando aqui. E o Lúcio está ali só nos... Só nos Paranauê ali. Vamos que vamos. Vou adicionar o Lícolas aqui agora. Conseguiu achar ele? Achei o Lícolas aqui, vamos... Vou fazer só um negócio, eu vou ter que sair e entrar, tá? Tá ok, tranquilo. E vamos que vamos. Lícolas, eu mandei aí, chegou aqui para mim, eu mandei para você, Lícolas. Tá ok? Tá adicionando, tá dizendo que foi recusado aqui. E aí, Lícolas? Agora sim. Eu não estou conseguindo encaixar o Lícolas aqui na nossa conversa. Vamos fazer o seguinte? Eu vou sair. Sim. Tenta colocar ele, tá? O Lícolas está vendo a gente, então é só... Ele vai ver lá o negócio de enviar a solicitação para participar. Aí você vai conseguir localizar. Depois eu tento de novo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Salve, salve, Lícolas. Tá aí, meu parceirão. E aí, meu parceiro, você está bom? Eu estou. Estou um pouquinho diferente da foto do perfil, raspei aqui meu cabeçote, mas sou eu mesmo. Não, beleza. Está parecendo um skinhead, mas a gente está de boa. A gente vai aqui tomando cuidado. Que skinhead. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Tá certo. Skinhead, ele deixa vaziozão mesmo. Oi? Skinhead deixa vaziozão mesmo. A cara é quebranquia. Sabe que eu estou desconfiado de uma coisa? Porque, assim, a gente está aprendendo junto, né? Então, para quem está chegando agora, eu sou o Lauro Rodrigues 13. Quem está comigo é o Nicolas Silveira. E o Lúcio, que participa com a gente também. Só que eu estou começando, eu estou achando que a Preje só libera duas pessoas na live. Eu também estou achando. Porque agora eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo colocar o Lúcio na conversa. Estou desconfiado disso. Não? Mas e aí, o que você conta? Vocês dois me mandou a notificação. Mandou a notificação? Mandou. Eu só não consegui porque eu estava pedindo para virar o celular. Aí eu virei assim, aí não foi. Aí eu virei para o outro lado, não foi. Aí eu botei agora não e virei e aí depois solicitei de novo. Então, vamos ver aí se o Lúcio aí manda ver aí. E você torceu para quem? Itália ou Inglaterra? Eu torci para a Argentina. Nós também. Eu torci para a Argentina, pois é. Nós também nessa bagunça. Então, assim, eu vou esperar aqui ver se o Lúcio fala alguma coisa com a gente aqui nos comentários. Mas por enquanto a gente vai bater nesse papo aí. Faz tempo que eu não te vejo, hein, rapaz? Pois é. Faz tempo que a gente não se fala. E as suas novidades? E as suas novidades, como é que está? Estão muito bem. Acabei de receber, quer dizer, bem na medida do possível, né? Temos um presidente incompetente, genocida, ignorante e tantos antes e entes por aí. Mas, na medida do possível, estou bem. Ah, então tá, tá, tá massa. Eu tô com sede. Eu acho que eu sou a única pessoa do Brasil que tá com calor. Não, né? Não, eu também tô com muito calor, relaxa. Também tô com calor. Eu tô me tratando igual um beijo. É, o Lúcio falou aqui que tá achando que realmente é o... Que a live... Que a page só permite duas pessoas. Se alguém aí que estiver assistindo souber, né, trabalhar com esse negócio que a gente tá aprendendo, fica à vontade pra nos ensinar também, não tem problema. Mas eu acredito que realmente é isso. Não tá... Não tem como, Marinho, não tem como pesquisar? Será que se eu pesquisar aqui no meu celular, ele derruba a live? Quer dizer, derruba o... Você vai ficar paralisado. Peraí, então, só uma segunda. Tá, não, tranquilo. Live de Facebook. Quantas? Pessoas. Tem que ver na página. Porque no perfil ele libera. Agora na página que é... Você pode transmitir ao vivo somente com uma pessoa de cada vez. Isso, então, que tá dando esse problema. Então, é isso. Bom, o Lúcio falou pra gente ir levando. É, a gente tá aprendendo. O Lúcio falou aqui que acabou o tempo. É, o Lúcio falou que acabou o tempo. Então, vamos... Vamos levar aqui na... Começando a nossa brincadeira. O Nicolas, semana passada a gente iniciou a live e a gente ficou... Lançou a ideia do nome do quadro, né? Porque vai ser um quadro diante de várias atividades que vão ocorrer aqui nessa página. E aí, ficou dois nomes pra serem escolhidos. E... De acordo com o que a gente... No post que a gente fez, né? Ficou... Os nomes eram as ideias. E... Nosso... Mundo nosso de cada dia. Me ajuda aí. Mundo nosso de cada dia. Isso, eu não posso falar. Eu sou... Mundo nosso de cada dia. Então, assim... O que mais? Lá na minha... Lá na minha... Lá na minha... No meu perfil, na minha postagem, ganhou as ideias, né? No do Lúcio, teve algum... Eu não tô lembrado como é que ficou. A última vez que eu vi, quem tava ganhando era o... Nosso mundo de cada dia. Nosso dia, que era o nosso mundo aí. É? Mas, pelo número de votos que eu contei durante essa semana e hoje, quando eu entrei nas duas postagens... As ideias, né? Tiveram que... Tiveram, acho que, se eu não me engano, foram 13 votos para as ideias, um voto pro nosso mundo de cada dia. Tá bom? E... Então, assim, se for de acordo... Porque como a gente tá trazendo pra page... Se for de acordo... Se vocês toparem, a gente pode fazer essa enquete na page... Que mais pessoas vão participar... E aí, vira oficial hoje... Então, a gente já... É... Assume esse... Esse nome aí. O que vocês acham? Ah, por mim, fica as ideias prontas. O Lúcio falou que foi pouco. As ideias ganhou. 13 votos. E ele fala que é sugestivo. 13 votos. O número 13. Eu adoro. É, pois não. Às vezes é bom demais. Não, então, beleza. A gente... É verdade. Então, a gente vai se utilizar agora do nome... Pra essas lives do quadro vai ser, então, as ideias. Pra que a gente realmente consiga fazer durante a semana. Eu vou... Eu vou durante a semana... Não sei como é que a gente vai fazer pra... Pros três participarem. Eu acho que a gente vai ter que fazer um revezamento, né? Então, eu vou fazer assim. Ou talvez fazer no YouTube. A gente transmite pelo YouTube e posta o link. É, pode, pode... É uma alternativa. Aí, um de vocês dois... Ou, no caso, vocês dois... Um de vocês dois transmitem direto de lá, porque eu realmente não tenho condições de... De transmitir do Facebook por causa dos equipamentos que eu não tenho. Se é que vocês me entendem. Sim. Não, mas podemos revezar sem problema. Podemos revezar sem problema. Podemos revezar sem problema. Fica bacana. É, eu vou... Eu posso... Eu tenho uma sugestão de que a gente comece o assunto. E aí, o que que acontece? Você dá a sua opinião. E aí, eu tiro você e coloco o Lúcio. Ele dá a opinião dele. Depois, a gente vai fazendo isso. Ou você acha que é muito bagunçado? Eu acho que fica meio bagunçado. Melhor fazer cada semana mesmo com... Com... Não, tranquilo. Mas aí, vai de volta da maioria. Eu valho um voto só. Mas... Foi só uma ideia. Mas a gente vai fazendo. Então, vamos... Vamos começar, então, de fato e de direito. Eu queria trazer, então, pra gente poder iniciar o nosso assunto. Sobre o que repercutiu muito no começo da semana. O Lúcio falou, vamos revezando e depois ele entra. O Nicolas... É, Nicolas, você vai apresentar hoje. Então, assim... No começo da semana, em relação à CPI do Covid... Você está acompanhando, Nicolas? Como é que está? Eu confesso que eu leio as matérias sobre a CPI. Eu não consigo ouvir nenhum deles falando. Isso me dá uma raiva. Aí, eu só vejo depois, no final do dia, o compilado. Eu te entendo. Eu não tenho paciência pra ver esse monte de imbecil falando. Os anti... Os anti-vacina e o povo do Balaio e do Bolsonaro, não tenho paciência pra ver esse povo falar. Eu te entendo completamente. Mas, assim, a gente teve na CPI a primeira prisão, que foi do Roberto Dias. Ele é ex-diretor do Ministério da Saúde. E foi a primeira prisão, de fato, na CPI. E uma coisa que repercutiu muito, porque ele passou cinco horas detido, pagou uma fiança miserável, de mil e cem reais. E vai responder agora em liberdade. Mas aí, o que que rola? Eu já acho que já deveria ter sido preso alguém lá na hora, no tempo do Fábio Van Garden. Porque ele, nossa, ele zoou muito a CPI, mas o Omar Aziz não quis. E prendeu o Roberto Dias agora por não falar a verdade, né? Então, assim, o que você sentiu, o que que você consegue transmitir aqui pra gente? O que você sentiu em relação a essa prisão? O que que pode acontecer agora? Como é que você vê? Como é que você conseguiu visualizar isso tudo? Olha, essa prisão na CPI, além dela... Já não era sem tempo, né? Pra mim, isso poderia, como você disse, poderia ter acontecido desde o Fábio Van Garden lá. Também o primo do Abraham Lentraub, eu não lembro o nome dele. Que ele foi chamado pra depor também. Poderia ter acontecido lá naquela época, mas já que não aconteceu, pelo menos aconteceu agora. E é mais uma amostra, assim, de como o rico paga e sai da cadeia e o pobre mofa na cadeia. Pagou a fiança, horas depois, como você disse, já estava solto. E isso só me deixa realmente com raiva. Você é preso em flagrante, você paga uma fiança e sai. E na cadeia tem gente que apodrece por muito menos. Por coisas que afetam muito menos pessoas. Então, realmente, tem esse problema aí. Isso só serve pra ascender, assim, aquela chama de indignação, que todo brasileiro antenado com política, eu acredito que esteja até nesse momento. E é basicamente isso. O lance pior é porque, assim, a gente observa que a CPI, durante um mês, funcionou da forma que a galera lá bem quis. Os governistas arruaçaram pra caramba, fizeram a pressão que queriam. E pouca coisa aconteceu até essa prisão, quando deu um choque um pouco na galera lá. Eu achei que foi uma coisa, assim, bem... Foi tarde, mas tinha que acontecer, uma hora ia acontecer e aconteceu. Mas é realmente algo que dá pra realmente deixar indignado. Porque você olha e fala assim, poxa, tem tanta coisa acontecendo e a galera simplesmente nem... Nem tchum. Nicolas, eu dei a ideia da gente... De eu trazer o Lúcio e ele até colocou aqui, né? Pra ele poder entrar um pouquinho também. Então, eu vou fazer essa jogada só nessa live. Nessa live aqui, fazer essa jogada com vocês dois. E pra que a gente possa participar e depois a gente... Durante a semana a gente organiza pra ver como é que encaixa os três. E como é que a gente vai fazer, organizar pra nossa live aqui, beleza? Ok, então você quer que eu saia? Não, eu vou colocar o Lúcio e já já a gente volta. Então, eu saio? Sim, eu vou te desconectar rapidão e daqui a pouco você volta. Perfeito. Então, eu vou esperar o Lúcio vir. Pra gente poder... Opa, Lúcio. Beleza. Realmente, assim, pelo... Não consegue, por enquanto, pelo... Eu acho que o YouTube consegue fazer isso. Então, a gente pode estruturar depois pra justamente transmitir. Transmitindo pelo YouTube, a gente consegue depois transmitir pro Facebook. Se for preciso, às vezes tem que usar o Zoom, né? Conecta pelo Zoom. Mas até não sei qual a gente dá pra fazer. É, a gente pode ir organizando durante essa semana. A gente vê como é que vai fazer. Porque é legal participar os três. Eu acho que seria... Então, é importante. Eu acho que hoje, o que a gente pode fazer, por conta dessa contingência mesmo, aí o que eu sugeri é assim. Algumas pautas vai com o Lauro, com o Nicolas, aí outras comigo, entendeu? Isso fica tudo certinho. Não dá pra nós dois debater hoje, assim, tipo, mas dá pra usar dessa forma. É, não, é verdade. Mas, assim, eu vou aproveitar que você tá aqui, então eu vou continuar nessa mesma pegada que foi com o Nicolas, em relação a essa primeira... Oi? Perfeito. Essa primeira prisão aí na CPI. Eu queria que você trouxesse o que você realmente... Como que você visualizou essa prisão? É um pouco... É uma coisa meio dúbia, né? Assim, um... Entra um misto. Eu não consigo discordar. Porque, assim, você pode ver que ela não foi uma coisa... Não foi consensual nem entre os membros do governo, né? A tropa de choque do Bolsonaro. E também entre os opositores, né? Você pode ver que o Randolfo Rodrigues estava lá tentando interceder. Olha, presidente, não é assim. Vamos tentar uma outra forma. Os outros também falaram que acharam que era uma medida, talvez, descabida, não sei o quê. Porque eu entendo o lado dos opositores que estavam divididos nesse sentido. Né? O lado do Randolfo, o lado do Rogério Carvalho, né? O lado do Otto Alencar, né? Eu entendo pelo seguinte, né? Outros já mentiram também descaradamente com o Pazuello, com o Engal, com o Engarten, com o próprio Queiroga, né? Outros já mentiram ali descaradamente. Só que eu também entendo o posicionamento do Marazis. Porque até então, quando houve depoimento do Pazuello, estava-se apurando outra coisa. Apurava-se a conduta médica, né? A coisa do exercício ilegal de medicina, de alguns, a coisa do receitar remédio sem eficácia comprovada. Que, sim, é criminoso, mas a gente achava que o crime se limitava só nisso, né? Que era só realmente uma experiência tipo o Mengeli, né? Como nós já falamos outras vezes. E não, né? A coisa é mais feia do que isso. Então, eu entendo o Marazis nessa tomada de decisão. Que, visto a olho nu, pode parecer um pouco descabida. Porque não foi assim com os demais, que eram peixes maiores e estavam em descaradamente. Mas é o que eu falei. O assunto era outro, né? Agora não. Agora, realmente, existem indícios claros, né? De corrupção. Então, além da matança de brasileiras e brasileiros, Nós estamos vendo aí que essa matança foi deliberada para desvio de dinheiro. E, óbvio, com uma participação grande de pessoas do governo Bolsonaro. E, pior, né? Com participação de pessoas das Forças Armadas. Quando eu estou dizendo, também faço minhas palavras do Marazis, quando eu estou dizendo que as Forças Armadas são corruptas e que todos os que estão ali estão corruptos. Mas, infelizmente, uma banda podre está se colocando à mostra. E está manchando o nome das Forças Armadas. Não vou entrar no mérito, se eu concordo, que o Brasil devia ter um contingente tão grande assim de Forças Armadas, despender uma grana tão explodida. Desculpem o termo, mas é isso que mesmo, né? Com esse público, né? Mas, e tenho pessoas, incluindo a minha família, que são das Forças Armadas, que as quais a respeito e admiro muito. Mas, vamos lá, né? Não tem sentido, não tem lógica, né? A se doerem tanto, né? Por uma acusação de algumas pessoas que estão levianas, que estão, sim, levando dinheiro, que estão, sabe, além de tudo, fechando hospitais militares só para eles e os familiares, enquanto as pessoas estão morrendo, né? Nas filas para entrar numa vaga no SUS. Então, sabe, eu acho que essa prisão, realmente, do rapaz e também o discurso do Omar Aziz, eu acho que foi muito válido. Eu acho que isso tudo foi muito válido, sabe? Eu acho que... Eu acho que... Como falei, visto a olho nu, a gente pode ter uma interpretação aí, né? Putz, foi exagerado, né? Não precisa ser tanto. Assim, eu até concordo, mas, tipo, ah, tinha que ter tido essa mesma batida forte com os outros. Mas, espera aí, né? Até então não se falava em corrupção, né? É verdade. Agora era bala, né? É verdade. E, realmente, assim, eu li de alguns membros do gado, né? Do gado bolsonarista, justamente isso, né? A questão do... Que nada se provou e a CPI vai de assunto em assunto, pulando de assunto em assunto, porque nada provou. Mas, o que eu vejo é isso. A CPI começou focada numa coisa, de repente, apareceu um fato e a CPI precisou focar nesse fato, porque também é uma coisa que os governistas sempre pedem. Vamos focar na corrupção. E apareceu um ato corruptivo, né? Apareceu a tão falada corrupção, né? E, se o Bolsonaro não agiu ativamente, é como está se provando a cada reunião. A questão mesmo da prevaricação e a questão da corrupção passiva, né? Então, é algo que a gente precisa ficar de olho, assim. E, puxando nisso, eu vou entrar num segundo ponto, que é a questão... Porque você falou dos militares e essa semana deu um revestresse nos poderes. Pois é. Os militares se sentiram um pouco magoados, estão até um pouco magoados. Então, vou começar com você e a gente faz... Eu vou começar com você e aí a gente faz a dinâmica. Quando a gente bota lá, eu vou falar o Nicolas aí. Querer ouvir o Nicolas também. Mas, o que acontece? Houve-se ameaças. Primeiro, uma nota... Uma nota divulgada pelos três comandantes assinada. Melhor dizendo, pelos três comandantes das três forças que compõem as Forças Armadas. Mais o Ministro de Defesa. E que veio com um tom bem baixo, para a gente falar o mínimo. Exato. E, quando se achava que estava tudo resolvido, veio o comandante da aeronáutica no ato isolado e soltou uma frase do... Homem armado não ameaça. Então, assim... Eu realmente... Essa semana eu realmente fiquei preocupado. Algumas pessoas até me chamaram meio pessimista nas minhas postagens. Mas não é pessimista, né? Eu fiquei meio preocupado porque o que antes era... A gente poderia sugerir essa semana deu o ar de uma coisa palpável. Então, assim, eu queria que você viesse também com o seu pensamento em relação a isso que aconteceu, né? Porque, assim, eu realmente vejo, eu realmente percebi que o negócio esquentou e as ameaças do Bolsonaro... Adicionando as ameaças das Forças Armadas, é... Cara, é um banquete para o gado, né? Assim... Semana passada a gente estava falando de alimentação para o gado e, cara, é um banquete, assim. É uma coisa... Eles estão saindo do mato, né? O que você acha? Pois é. O que acontece? A gente está vendo aqui... Primeiro, nós temos aí duas situações, né? Lembra lá, né? Alguns meses atrás, quando foi trocado o comando das Forças Armadas? Por quê? Porque, justamente, os generais, né? Comandantes das três Forças se negaram a entrar numa aventura golpista. Esse é o fato. Não quiseram aí entrar nesse barco, né? Eu não vou, claro, né? Enfatizar o... O quanto eu achei um pouco hipócrita, embora, claro, fiquei agradecido por não entrarem nessa, mas achei um pouco hipócrita até a história dele também, porque eles estiverem envolvidos na aventura golpista, por exemplo, lá quando o Supremo teve a oportunidade de fazer justiça e dar um habeas corpus e não foi feito isso, eles estavam no alto comando das Forças Armadas. Agora, eles não queriam, de repente, entrar dando um golpe de vez aí, né? a favor do Bolsonaro, mas a trajetória golpista dessas pessoas é muito grande, tá? Mas, enfim, beleza, não entraram nessa, não fizeram pístola naquela ocasião, né? E o que que eles fizeram? Entregaram os cartas. E, embora, embora, ok, né, honraram, né, segundo eles disseram, honraram as histórias deles, né, as fardas deles e tudo mais, e entregaram os cargos, eu não sei se, até que ponto, essa medida de entregar o cargo foi uma coisa tão boa pro país. Até porque, o que acontece, Bolsonaro foi lá e colocou quem era alinhado aí. É simplesmente isso que aconteceu. Então, nós tivemos, primeiro, a nota das Forças Armadas, que, na verdade, do Ministério da Defesa, né, o general Braga Neto, intervém, pra quem não lembra, interventor federal lá no Rio de Janeiro, o Novo Verde Temer, que foi responsável pela morte de várias pessoas, vários seguintes também, né, em 2018, e nós tivemos aí assinado por ele e subscrito, né, pelos chefes das Forças Armadas, né, pelos comandantes, né, do Exército, Marinha e Força Aérea. E aí, quando emitiram essa nota, né, ameaçando o presidente da CPI, primeiro, nós tivemos episódios que aí eles foram até o plenário do Senado para para reclamar, né, e pedir um posicionamento no Senado, até porque, nesse momento em que um poder, né, ameaça outros, né, é necessário que as instituições democráticas funcionem. e, com o perdão da palavra, né, o senador Rodrigo Pacheco, puta de um cagão, também igual o Bolsonaro, baixou a bola, muito legal, né, passou um plano muito grande para as Forças Armadas, né, gerando uma revolta maior, né, fazendo com que os senadores emitissem notas de forma avança, e foi o que aconteceu depois que o comandante da Força Aérea deu essa declaração que o Lauro comentou, né, que o homem armado não avisa, né, não manda recado, né, Então, então, assim, eu acho que é perigoso, sim, eu acho que a coisa é muito perigosa, e é enganado naquilo que a gente vem falando já, né, porque paralelo a esse pessoal do alto comando que está alinhado ao Bolsonaro, existe também o pessoal das baixas patentes, o pessoal que está nas ruas, que está armado, né, por conta disso, né, e que também tem um contato direto com o gabinete de voz, através das redes sociais, através do WhatsApp, então, eu fico preocupado, eu estou preocupado, sim, vamos ver como vai ser o desdobramento disso tudo. É verdade, e que é, que é, assim, eu, eu só ouvi falar, né, assim, como eu era criança, assim, eu não, realmente eu não cheguei, nós, né, nós não chegamos a viver de fato a ditadura militar, né, e que a gente tem que colocar o nome mesmo, fala ditadura militar, não tem essa de falar regime militar, não, é ditadura militar, então, assim, a gente ouviu, eu ouvi, ouvi muitas histórias do meu pai me contando muitas histórias da, desse tempo, porque meu pai viveu ativamente esse tempo, e, e, e o que eu vejo hoje, assim, é, é um clima que, poxa, vem ameaça de, de comandante da, da aeronáutica, vem ameaça do presidente de não ter eleições ano que vem, não sei o que, não sei o que, é uma coisa muito sinistra, mas, é igual, a gente está num grupo de, cujo nome é resistência, né, a gente usa do deboche nas nossas postagens, nossas, nas nossas, interações, mas é resistência. A gente até que é bem sério. É, é verdade. Eu vou chamar um pouco o Nicolas para ele poder falar aqui. Tá bom, daqui a pouco você volta. Maravilha. Falou, já. Então, vamos aqui chamar o Nicolas para poder falar com a gente mais um pouquinho. Olá. Salve, Nicolás. Então, então, assim, a gente ouviu um pouco do que o Lúcio pensa em relação a essas ameaças das forças armadas, essas ameaças que vão tomando corpo, né, semana passada, só para atualizar, a gente conversou muito sobre a questão das ameaças do Bolsonaro servirem de alimento para o gado, né, para o gado dele. Vai alimentando essa coisa da, ah, vai ter fraude, ah, não sei o que, ah, não sei o que das contas, e vai alimentando. E a gente, e eu começo a perceber que essas ameaças, elas realmente vão tomando corpo, né, vão ficando mais palpável, não é uma coisa só de imaginação. Você faz parte da, de uma categoria que eu admiro para caramba, que é a categoria do historiador, né, você é professor, você é, você, na verdade, jornalista, jornalista, eu, não me identifiquei muito na história e, mudei de curso para a jornada. você não me contou isso, eu vou te dar um cascudo quando a gente se vê de novo. Perdão. Não, Não, tá caótico. Não, tá caótico, esse coisa. Não, jornalista também, e é uma, é uma categoria que está sofrendo para caramba com, com as interações aí com, com o Bolsonaro. Mas, assim, mas, querendo ou não, você teve uma vivência, né, com, com a história, tudo, então, assim, nesse aspecto das ameaças, do que foi a, a ditadura militar, por mais que você também não tenha vivido, é, a história nos conta, a história nos revela, né, então, nessa parte, querendo ou não, você também está mais, está mais engajado, né, e, e aí eu queria saber de você, né, como é que você observa todo esse movimento aí que aconteceu essa semana? Olha, eu acho que essas ameaças do, das forças armadas, assim, dos autogenerais das forças armadas, elas são puras e simplesmente blifes, principalmente, nesse caso aí que o Lúcio, é, que o Lúcio chegou a trazer, né, do general que falou que o homem armado não ameaça, pede para esse general correr numa quadra, o que que ele vai fazer se o cara que ele quer matar começar a correr? ele consegue correr numa quadra? Por isso que eu não tenho medo de ameaças de generais, eu vou começar a ter medo quando praças que são os, os membros, assim, mais novos, geralmente, menos, com menor escolaridade das forças armadas, começarem a ameaçar a democracia. eu realmente não tenho não, não tenho medo de ameaças de generais. outra coisa que também cabe nesse assunto é justamente a questão do sonho do Bolsonaro. Bolsonaro, antes de virar presidente, enquanto ainda era deputado, ele chegou a afirmar que ele desejaria uma guerra civil, e, assim, de uma certa forma, essas ameaças, por mais que elas sejam vazias, eu confesso, assim, que talvez a minha perspectiva está um pouco, talvez um pouco além disso, eu realmente tenho receio, mas, vamos partir desse princípio que realmente elas são vazias, você não acha que elas poderiam alimentar, por exemplo, aquele cidadão que votou no Bolsonaro, que está sendo, que está sofrendo chacota, porque ele não consegue defender o Bolsonaro, ele precisa falar do Lula, do PT, de um milhão de coisas, porque ele não consegue proteger o Bolsonaro, ele não consegue defender o Bolsonaro, mas aí, essas coisas, você não acha que vai alimentando juntamente com a ligação direta que o governo federal tem com milícia e essa coisa toda, você não acha que realmente poderia surtir algo de perigo nessa coisa toda? Eu acredito que sim, todo o extremismo, todas as falas do Bolsonaro, elas são bem inflamatórias, elas elas inflam o ódio das pessoas pelo PT, pela esquerda, pelos comunistas, por várias coisas, mas no que tange especificamente as forças armadas, sobre uma possibilidade de um golpe per se, realmente concretizado, o Bolsonaro teria que fazer isso praticamente sozinho ou só com apoio de praças, porque, digamos que o Bolsonaro convença, eu tenho certeza que tem algum general por aí que apoia o golpe, não tem a menor dúvida disso, algum general que só está esperando o seu momento de brilhar para apoiar o Bolsonaro no golpe. Seus cinco segundos de fome. exatamente. Mas você acha que depois que o golpe se concretizar, o Bolsonaro vai se manter no poder? Não, com certeza. Que general vai bater continência para um capitão? E se o Bolsonaro não ficar no poder, o país já inflamado se inflama mais ainda, daqui a pouco vão começar a dizer que as forças armadas são comunistas, e aí estoura a famosa guerra civil que eu sou do sonho do Bolsonaro. Essa é a minha visão, né? É, infelizmente, assim, infelizmente eu tenho realmente essa, eu compacto com essa sua visão, porque eu realmente vejo, eu sinto assim, todo esse movimento eu sinto como se realmente fosse alimentar. O Bolsonaro ele não fala para o geral, ele não fala para um público geral, ele fala exclusivamente para o gado dele, né? Então, assim, todas as falas são para alimentar, são para trazer essas coisas, né? Então, é algo que eu realmente imagino que você esteja entendendo realmente o que que o perigo, né? Que a gente pode ter, é lógico que não teremos, eu vejo lá as faixas lá no movimento do Bolsonaro, intervenção militar com Bolsonaro no poder, essa coisa toda, que é a maior idiotice que eu já vi na face da terra, de todas elas, porque... Bolsominions não são conhecidos particularmente... Bolsominions não são particularmente conhecidos pela inteligência, então, eu não sei o que você estava esperando. Por isso são bolsominions, sem falsa modéstia. Mas, assim, é porque é tanta asneira que se a gente for colocar no... fazer um ranking, eu acho que a gente não consegue, né? Rankear esse negócio. Mas intervenção militar com Bolsonaro no poder é uma coisa, assim, que mói o fígado e estraçalha totalmente qualquer parte do ser humano, porque eu fico pensando, cara, se tiver algum golpe militar, é lógico que não vão permanecer com Bolsonaro, ainda mais do boçal que ele é, né? Então, assim, só que realmente as consequências podem ser essa tão sonhada guerra civil do Bolsonaro, que é algo que eu acho que ele se apega. Acho que ele tem isso como sonho de consumo, né? Ele deve pedir isso pro Papai Noel todo Natal. Mas... É, velho, não dá pra entender. Mas, assim, vamos acabar com essa bad, né? Vamos tentar... Na verdade, eu acredito, você disse que não tem como colocar uma asneira que é acima de todas as outras asneiras, mas eu acho que tem. Que é o Bolsonaro oferecendo cloroquina pra uma EMA. Porque não só isso não faz o menor sentido, mas o que ele imaginou que ia acontecer, o que que ele queria conseguir seguir com isso? Chegando pro Maema, no Palácio do Planalto, né? Que aconteceu, e mostrando pra ela uma caixa de cloroquina. na verdade, na verdade... Eu realmente não entendi. Na verdade, cai justamente nessa coisa, ele não fala pro público geral, ele fala só pra aquele gado, e ele... Cara, nós sempre fomos acusados de querer lacrar nas coisas, a gente tá lá argumentando, aí vem o... 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 seguidor de Bolsonaro e fala, ah, vai lacrar, ah, tá lacrando, não sei o que... Lacrou. É, lacrou. Só que o que eu vejo é que o Bolsonaro, ele tenta só isso, ele tenta fazer, é o exemplo dessas manifestações que estão ocorrendo agora, as famosas motossiatas, aí, né? Que estão ocorrendo praticamente todo final de semana, né? E... que ele só faz mesmo pra fazer, pra manter, alimentar do gado. Eu não consigo visualizar mais nada de útil nessa criatura, a não ser isso, né? E, assim, essa semana, essa semana a gente, a gente passou por essa experiência do clima pesado entre o Senado, os militares, né? A CPI e essa coisa toda, né? mas a gente a gente teve algumas coisas bem diferentes, assim, eu senti essa semana, eu até brinquei com o pessoal, falei, essa semana demorou um pouquinho pra passar, as outras semanas pra mim passaram mais rápido, essa eu senti que passou um pouco mais demorada, mas eu acredito que eu tenha sentido muito essa questão do... política que a gente tá vivendo, né? E... só que... é... eu tenho notado uma... uma virada de pensamento, né? Em muitas pessoas. Então, assim, eu não sou, eu não gosto muito de pesquisa, é... de pesquisa, não tinha nenhuma pesquisa, assim, em questão de opinião, e essa semana soltaram várias pesquisas de opiniões em relação às eleições no ano que vem e em todas elas praticamente o Lula vence em primeiro turno, né? 46% contra 23%. Exatamente metade. Pois é. Se computar os votos válidos, né? Ele provavelmente ganhe no primeiro turno. Então, assim, eu tenho notado que algumas coisas têm se mudado, né? E hoje a Eliane Castanhede, Cantanhede, eu só quero falar Castanhede, mas a Eliane Cantanhede, ela fez um editorial e nesse editorial ela praticamente pede, ela praticamente confirma o Lula como vencedor das eleições e ela praticamente clama ao Lula que recuse o cargo, se torne vice de uma chapa que ela chama de União Nacional, né? Só que a gente sabe muito bem onde que está essa União Nacional desse povo, né? Um movimento que eu sempre critiquei que é aquele 70%, somos todos 70%, eu sempre brinquei falando que eles eram 70% contra o Bolsonaro, mas sem o Lula e parece que agora o 70% resolveu encarar a verdade que é o Lula, mas que é como vice, né? e aí eu fico olhando assim, cara, eles estão sentindo, né? Eles estão sentindo, eu li uma matéria que estava dizendo que o Bolsonaro não consegue dormir, está com insônia e os assessores dele estão preocupados, então é o Bolsonaro que não consegue dormir de um lado, é a mídia golpista que sonha do outro lado, sonha demais e outro que não dorme de jeito nenhum, só que o que que você sente em relação a essa mudança de postura, porque é claro, uma mudança de postura, né? E aí o que que você sente? Como é que você avalia essa mudança de postura? Olha, pra mim assim, é claro, o desespero da direita, porque no Brasil não existe centro, existe direita e existe esquerda, a direita está aceitando, os mais moderados ali, eu quero dizer, está aceitando que com o Lula na jogada é impossível você emplacar qualquer outro candidato e querem que ele não concorra a qualquer custo, é a mesma coisa, não sei se você acompanhou a fala do ministro Fuchs, ministro da STF Fuchs, aí essa semana, mas assim, ele só faltou assinar um papel dizendo que apoiava um golpe. E o que acontece é que assim, você falou também da condição de saúde do Bolsonaro, não sei se você viu esse vídeo, mas circulou aí, circulou por vários meninos também, que o Bolsonaro está falando, arrotando a cada três palavras, ele não consegue falar sem arrotar, e fizeram até uma análise, um gastroenterologista no Twitter disse que isso era um sintoma ou de hernia tal ou de úlcera gástrica, ou mais uma, ou refluxo gastroesofágico. Eu tenho refluxo e eu já tive hernia gástrica, hernia e a tal, perdão, já tive, não precisei fazer cirurgia, ainda bem, eu não gosto de cirurgias particularmente, mas foi uma situação bem complicada e eu ficava mais ou menos assim, eu ficava muito cansado, às vezes não consegui organizar a cabeça direito, ficava tendo esse refluxo assim o tempo todo, e é aquela situação, né, mas o Bolsonaro, ele não, isso voltando lá no começo do seu discurso, ele não fala só para o gado, ele não se alimenta do capim que ele dá para o gado, o Bolsonaro se alimenta do ódio e da desunião e da violência, esse é o tripé sobre o qual o Bolsonaro se elegeu desde o primeiro cargo dele na vida pública, é o tripé que ele se elegeu, e ele continua falando esses discursos para acirrar os ânimos, né, ele coloca tudo que não está com ele é contra ele, é uma máxima, é uma máxima nazista, eu falo, para quem quiser ouvir bem alto, é claro, o Bolsonaro é um nazista e é isso, mas uma coisa que um amigo sobre a eleição do ano que vem, um amigo meu que podíamos até chamar ele aqui, ele sim está cursando história, ele fez uma observação, duas observações, na verdade, muito interessantes, a primeira observação que ele fez é, qual partido quer o Bolsonaro? porque o Bolsonaro não conseguiu criar o Aliança pelo Brasil, nem distribuindo, nem distribuindo abaixo o Senado por todas as igrejas, os currais eleitorais dele, não conseguiu se filiar, acredito que ele tentou se filiar o Patriotas, né, um tempo atrás. Na verdade, ele tentou se filiar a nove partidos, nove partidos recusaram, e o Patriota estava em processo, mas assim, como o presidente do Patriota foi afastado e quem assumiu é contra, então provavelmente ele seja recusado também no Patriota, tudo indica, né? Pois é, nenhum partido quer o Bolsonaro, e o tempo está se esgotando, se não me falha a memória, a lei eleitoral diz que você tem que estar filiado a um partido pelo menos um ano antes das eleições, as eleições acontecem oito de outubro de 2022, ele tem até oito de outubro de 2021 para se filiar, a não ser que ele baixe um decreto ou alguma coisa alterando essa lei que permita que ele concorra com menos de um ano de filiação a um partido. Difícil, mas possível. E é isso, mas mesmo assim eu acho que ele não chega a ficar de fora das eleições. Ele não fica de fora e o centrão direita vai continuar tentando coagir a não concorrer, vai continuar massacrando a imagem dele como continua acontecendo e aí temos que ver os próximos capítulos dessa novela chamada Brasil. É mais ou menos isso. você falou do centrão e vai ficar sempre naquele morde-a-sopra, né? É, tudo além disso que eu falei aqui eu estaria pura e simplesmente chutando. Pois é, vou fazer a troca de novo. Perdão, eu demorei muito para organizar aqui, desculpe. Sem problema, sem problema. Eu vou chamar o Lúcio agora e daqui a pouco a gente conversa de novo, beleza? Ok. Até mais. Até mais. Até mais. Vamos lá, seu Lúcio. Vem aqui. Opa! E aí? Vamos lá. Está deixando claro aqui que o Nicolas não demorou coisa nenhuma, não. Eu estava aqui achando sensacional as observações dele aqui, tá? É verdade, é verdade. Em relação a esse clima que eu mencionei com o Nicolas, como é que você consegue visualizar isso, Lúcio? A questão do que as pesquisas veem, essa questão do que a Cantanhede falou, né? Em relação a toda essa jogada que eles estão querendo fazer, porque realmente, provavelmente, eles não consigam tirar, provavelmente não, com certeza, eles não vão conseguir tirar o Lula inventando alguma coisa jurídica, alguma coisa penal, então eles... Já não existe mais tempo judicial para isso, não tem mais. Então, assim, até para organizar um pouco a ideia, muito interessante que você falasse sobre o Fulc, por exemplo, que o Fulc veio com essa... Ah, porque eu tenho como barrar a candidatura do Lula? Tem nada, tem nada. Ele não tem. Se tiver alguma coisa, ele tem o máximo como segurar aquela triunca dele, nossa. peruca, vamos combinar. Pois é, é verdade. Nada contra quem usa peruca, viu, gente? Nada contra, gente, nada contra. Eu posso... São todos acarias, por exemplo. Pois é. Enfim, mas vamos... Gente, eu estou falando só para deixar mais sério, mas agora falando muito sério, tá? O que o Fulc falou, ganha uma atmosfera de caos, de certa forma, e de golpismo, é claro. Mas vamos combinar, ele é o presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, mas ele sozinho não faz nada. e com os últimos desdobramentos, né, que culminaram aí com a suspeição oficial do Sérgio Moro, com relação ao processo da Lava Jato, e o Lula tendo a sua inconsciência declarada em praticamente todos os processos que tinham contra ele, eu acho que restam dois ou três agora, e tem assim, né, nem tem, nem estão julgados, nem tem, não chegaram nem à primeira instância. Então, não tem como, gente, não tem como. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Aí, o que que acontece, né, a gente acha lindo, evidentemente, quando a gente vê a Rede Globo bater no Bolsonaro. Claro que a gente acha lindo, né, mas eu não consigo esquecer, por exemplo, o quanto eles bateram no Lula, quanto eles bateram na presença Dilma, né, então, como que eu posso falar? Ter a Rede Globo ali é como se aliar ao amigo valentão, entendeu? O amigo valentão que o colega valentão da escola que te batia, né, que fazia bullying com você e de repente ele só largou de fazer com você e tá fazendo com o novato. Aí logo ele volta pra te atacar. Entendeu? Essa é a grande questão, sabe? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com as coisas que a gente escuta na Rede Globo, né, com relação ao, em tudo que a gente escuta em relação ao PC, em relação a pesquisas, né, eu acredito, sim, que as pesquisas têm formalidade, né, tanto é que a Rede Globo agora tá conseguindo esconder, né, mas a Globo tá dando uma de Ciro Bomes, né, Lauro? Porque ah, não, olha, olha, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha o VST, não, nada contra o Ciro Bomes, faz tudo, né, mas o Ciro Bomes, ele fica nessa, olha, eu quero jogar, mas você não joga não, né, fica aí, você, você fica aí, que eu quero me candidatar, aí eu ganho, não ganho, não ganho, não ganho, o cara hoje, o cara hoje tá com acho que 9%, ou 6% de pessoas não lembram, mas tá ruim, tá, vai, não vai longe, eu no lugar do Ciro, sim, eu, eu sim deixava de tentar a presidência agora e tentaria, de repente, me candidatar ao governo do estado do, do, do Ceará, por que não, né? Opa, oi, não é que tinha tocado, se ele pôde aqui, tentaria o governo do estado do Ceará, de repente, eu acho que seria o mais indicado para ele, eu acho que ele conseguiria, teria muita chance, sim, por que não, né? Mas eu acho que o tempo dele passou, né? Ele, ele também, ele fala do erro estratégico do PT, mas ele também cometeu um erro muito estratégico, porque o Lula procurou primeiro ele, né, quando, quando ele foi preso, né? Então, ali ele perdeu a única chance que ele tinha de conseguir o poder máximo nesse país, no fato. Agora, voltando à rede Globo e pesquisa e tudo mais, é isso, né, gente? Eu acho que o, a Globo está nessa, né? Ela está querendo forçar, engolir, né, forçar a gente a engolir uma terceira via, né? Tentaram com o Luciano Bum, aí não deu. Aí querem agora tentar com o Eduardo Leite, que não vai pegar também, né? Não tem pressão, né, assim, já não se fala mais dele agora, já caiu, né? É, não emplacou. É, não emplacou. Muito embora essa coisa do não emplacar também é muito relativa, né, porque o Comocolo, o que acontecia? Ele ia para o nome Chapinha, ele aparecia, fazia umas aparições rápidas, né? E aí a campanha, o Globo foi lá e, né, deu o up. Então, claro, a gente tem que ter um certo cuidado com as coisas que a gente vê, filtrar bem, né? Ler nas entrelinhas, né? A Globo, como eu falei, a Globo é o amigo valentão, né? Então, tá engraçado agora ela bater no Bolsonaro, mas logo ela bate na gente em prova. É, eu costumo falar que ela faz cosquinha no Bolsonaro. Eu também, eu também, porque... Ela faz cosquinha. É, é aquela história. É, eu também acho, porque assim, tá batendo, mas bateu muito pouco em relação ao que bateu na Dilma, por exemplo, né? muito pouco, muito pouco, né? Não, você lembra, por exemplo, te interromper só um pouquinho, mas você lembra que quando eles iam falar do Lula, da Dilma, do PT, era todo um esquema, o cenário era um esgoto rojurrando dinheiro atrás dos âncoras, entendeu? Então, assim, é toda uma... uma estratégia. É todo um editorial ali que era bem macabro até, né? E, e assim, e... Cara, eles não, 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 não economizavam na porrada, era porrada torto e a direito, entendeu? Então, assim, o último processo que a Dilma, que estava se movendo contra a Dilma, foi arquivado há duas semanas. E quem falou disso, né? Pois é, então, assim, e com o Bolsonaro, eu vejo assim, faz a cosquinha, dá aquele tapinha, e logo assopra, né? Porque, querendo ou não, a Globo, ela, é... o entreguismo da política do Paulo Guedes, que pra mim é a única coisa que segura o Bolsonaro ainda, é o que chama, é o chama da Globo, entendeu? Mas, entendeu? Eu penso que, assim, o Guedes, o Bolsonaro fala que há um casamento, né, do Guedes com a, com ele, né? E, e de fato, né, na verdade, eu acho que não, o casamento é do Guedes com a Globo, né? É do Guedes com o neoliberalismo, então a Globo faz o que, né? Sei lá, atura o Bolsonaro como aquele tiozão inconveniente da noite, só é isso, entendeu? É verdade, e nessa história, o inimigo do meu inimigo não é meu amigo, né? Não, a gente pode até ter algum, algum, alguma atitude incomum ali, sabe? Mas passado, né? Uma vez, tirar fora o perigo que esse inimigo incomum tem, cada um volta para o seu campo de ação, para o seu campo de visão, e, né, eu penso isso. Eu não recuso, né, a eventuais alianças no sentido da movimentação, da manifestação de rua, como nós falamos, o senhor Mano Parada, né? não pode deixar que o protagonista, né? Mas a gente, né, a gente precisa realmente ter sabedoria para poder lidar com esse, com essa pergunta. E assim, uma coisa que o tio Lúcio vai falar aqui para o pessoal agora, que são no tempo, se tem alguma, e que vão votar na eleição que vem. Criança, não adianta eleger popular, somente, né, somente o Lula, e ficar aí reclamando do Centrão. A gente tem, o Centrão só é um mal necessário, né, no caso desse presidencialismo que nós temos, porque não se elege a maioria do governo. A partir do momento que nós começarmos a eleger deputados, cada vez mais deputados e senadores, que sim, representem os interesses do povo, né, então, assim, pesquisar realmente aqui o Estado, não vai porque é famosinho, não, não vai porque é cantor de sertanejo, de Sérgio Reis, não vai, sabe, não, sabe, veja plano de governo, veja o que ele representa, o que ele acredita, porque às vezes o cara, simplesmente, né, aproveita o público para poder, para poder ganhar voto, né, então, assim, não adianta eleger o Lula se você não eleger uma bancada forte de esquerda, que permita que o Lula governe, é isso, é verdade, isso é essencial, né, assim, eu converso muito com meus dois filhos, que ano que vem vão ser eleitores, e, e é justamente essa coisa, assim, tem que pensar, tem que questionar, tem que falar, o que eu falo, eles têm que questionar, entendeu, porque só assim que vai, que vai se criar pessoas que, politizadas, né, eu ainda não consigo ver o brasileiro politizado, eu consigo ver o brasileiro, é, embarcando na politicagem, mas, assim, politizado, não consigo visualizar, principalmente, quando a gente vê nas redes sociais, né, o que acontece muito com a URESA, é, e aí por culpa também dessa mídia que nós temos, tá, e evidentemente, né, culpa de um certo centro comum, é, demonizam a figura de político, da mesma forma que demonizam, é um funcionário público, né, concursado, né, então, a gente escuta, por exemplo, a gente cansa de escutar, né, a ter parentes, ou amigos, né, mas a gente cresce escutando isso, ah, política é tudo vagabundo, ah, funcionário público é tudo vagabundo, né, mama na teta do governo, né, só que assim, se eu separar pra pensar, essas pessoas que falam isso, são as que justamente, se tivessem aí a condição de ter político, fariam a mesma coisa, com aquela pessoa que, que dormiria na sessão do plenário, pegaram a entrada, né, exato, sabe, que dormiria de boca aberta, lá na sessão do plenário, da Câmara dos Dados, esse tipo de pessoa, assim, demonizou a política, mas fez tudo o que, o que condenava, né, são essas pessoas que, por exemplo, demonizam o funcionário público, mas não passam no concurso, né, não passam no concurso, pra ir lá trabalhar, e realmente, o serviço público é, cara, você tem que ter um, um talento muito grande, porque muda a governo, e você tem que, e você fica subordinado, a um pouco o que tá ali, né, então é complicado também, né, mas enfim, eu acho que é muito por isso, então, esse ódio à política, é um pouco por, é, acharem que é uma casta, né, e não é, a partir do momento que, e é como o Lula falou, uma vez, tem, eu adoro ver aquele, aquele vídeo dele, no show de calor, na campanha de 89, né, que o Silvio Santos, chamava os candidatos, cada vez, cada semana, ele chamava um, né, pra falar, e o Lula falava o seguinte, né, eu não tô pedindo pra você gostar do mundo, eu tô pedindo pra que vocês gostem de vocês, né, se você não se interessar por política, outros que gostam de política vão fazer, vão escolher por você, né, e assim, a gente precisa, na verdade, criar a consciência de classe, a gente não pode ficar, quem bate, né, eu sempre aprendi, quem bate cartão não pode botar em patrão, entendeu? Então é isso, esse tipo de consciência de classe, né, eu falo muito que a autocrítica que a gente deveria fazer é essa, né, no governo progressista que nós tivemos, na esquerda, gerou-se uma sociedade de cultura, mas não gerou a consciência de classe, não tivemos tempo de gerar isso, então isso é uma coisa que vai mudar, né, o trabalhador, por mais que ganhe, às vezes, dependendo do trabalho que ele faça, ganhe 20 ou até 30 mil por mês, ele tem que entender que ele é trabalhador, que ele perdeu o emprego dele, ele não vai ganhar nada, ele não vai ter a vida que ele tá mostrando agora, então a consciência de classe, eu acho que é um passo fundamental, é o que resolveria a questão política, resolveria a questão social, a questão de contato, de classe, da luta de classe, é uma coisa que, que eu sempre brinquei com o pessoal aqui, é uma brincadeira com fundo de verdade, justamente isso, assim, cara, se você não fica em casa, com perdão da expressão, com perdão da palavra que eu vou falar, mas se você não fica em casa, coçando o saco, e mesmo assim ganha dinheiro, cara, tu não é elite, velho, você pode ganhar aí 15 mil reais, mas você não é elite, porque se você perder isso, você, a sua, o seu padrão de vida cai, se de alguma forma você perder, o seu padrão de vida vai cair, você não vai manter o seu padrão de vida, se você não consegue manter o seu padrão de vida, coçando o saco, deitado no sofá, em casa, você não é elite, entendeu? Então, assim, enquanto a gente não conseguir realmente entender essa coisa, a gente vai sempre ficar nesse bate e volta, é Collor, é Fernando Henrique, agora Bolsonaro, que na verdade não é o Bolsonaro, é o Guedes, né? Então, é uma situação que, e o pior, e o pior, a pessoa não ganha 15 mil, a pessoa ganha um salário mínimo, que hoje está mil e cem reais, e está aplaudindo esse tipo de coisa, entendeu? Está falando que a reforma administrativa vai ser boa, não sabe nem o que é a reforma administrativa, a reforma, no tempo lá que fizeram a reforma trabalhista, o tanto de gente que eu vi do meu lado falando que ia ser uma coisa boa, e perderam depois o emprego, entendeu? Agora estão procurando emprego, então, é meio cabuloso, porque, assim, para quem está em casa, coçando o saco e ganhando dinheiro, eles estão cagando, entendeu? Ok, exatamente. O que o Bolsonaro falou aí, caguei, esse caguei do Bolsonaro é simbólico demais para tudo que realmente acontece com, quando a gente vê, pobre, de direita, batendo palma, porque, assim, eu não me importo, o pobre quer ser de direita, vai ser de direita, mas vai ficar batendo palma, perdendo o direito, perdendo coisa, meio cabuloso. Exatamente. Você já leu o livro A Elite do Atrasto, do Jessé Souza? Cara, o Jessé, ele tem uma maneira muito interessante de explicar, né, esse sintoma que nós temos hoje como sociedade, e é isso, na verdade, a gente tem um complexo, até o próprio complexo de vira-lata, que a gente acaba sempre falando que o brasileiro tem, na verdade, nós temos mais do que um complexo de vira-lata, né, a nossa sociedade, a nossa classe trabalhadora tem um complexo de capataz de engenho, né, porque é o cara que sonha em, ele tem a confiança do patrão, porque ele ajuda a oprimir aquele, né, aqui tem os cravos ali, e ele sonha em um dia poder dormir na casa grande, mas ele não dorme, no máximo ele dorme num quartinho, sabe, anexo à casa grande só, mas nunca vai chegar, né, a dependência do senhor, do escravo. E ele fica nessa, ele é um pobre também, ele também está no barilhador, sabe, e também é oprimido, né, só a única coisa que ele gosta da confiança do patrão. É isso que nós temos hoje, nós temos aí aquele discurso, infelizmente, de, olha, você se força que você vai conseguir, né, ser igual ao seu chefe, igual ao patrão, o dono do, você vai conseguir ser igual ao dono do Itaú, você vai conseguir ser igual ao dono do Bradesco. Não, cara, não vai, é difícil, né, pode acontecer, O problema é achar que a exceção é a regra, né, Exato, Exatamente. E exceção não é regra, acontece, acontece, pode acontecer, pode acontecer, mas, infelizmente, infelizmente na nossa sociedade, a exceção não é a regra, né, então, assim, você vê muitas pessoas, lutando a vida toda e infelizmente não consegue muita coisa, né, então, por exemplo, essa semana, por conta da, por conta da final aí, da Cova América, eu fiz um texto, né, que, poxa, o meu sonho era ser jogador de futebol, eu viajei, eu viajei, eu viajei para jogar futebol, eu joguei futebol, e assim, e sem falsa modéstia, eu era bom, eu nunca fui o último a ser escolhido, cara, eu nunca tirei time, sabe aquela coisa, vamos tirar time? Eu nunca tirei time, porque, porque assim, sem falsa modéstia mesmo, eu sabia que eu ia ser sempre o primeiro a ser escolhido. Jogava em qual posição? Eu era atacante, eu ia fazer gol, eu era tipo... Era matador, né? Eu era tipo Romário, tá ligado? Eu era, cara, pensa, jogando futebol não tinha humildade nenhuma, acho que por isso que eu não fui jogador de futebol. não tinha, assim, porque assim, como a minha, eu sempre lutei contra a minha autoestima, e a minha autoestima sempre me bateu, né? Sempre me bateu mesmo, assim. E, e aonde eu, eu era bom, no futebol, por exemplo, no futebol eu era bom, então assim, eu, eu não queria saber, então as pessoas vinham, eu sacaneava mesmo, eu sacaneava muito jogar futebol. Mas, você já era marido, cara. Nossa senhora, né? Era chato, era chato. Mas, assim, quando, quando me aproximei dos 18 anos, ia aqui em Brasília, o futebol, na minha época, aos 17, 16, 17 anos, não eram, não tinha visibilidade nenhuma, e, assim, querendo ou não, só jogava mais nos testes, quem pagava mais, e eu não pagava, eu jogava 15, 10 minutos dos testes, eu acabei me distanciando desse sonho, né? Mas, o que que, por que que eu tô falando isso? Porque, cara, é, a gente gosta muito de falar de futebol, né? E, e tudo, quase tudo, a gente sempre fica com o futebol. E, assim, quantos craques, cracaços, a galera que joga bola pra caramba, não consegue vingar. Né? Não se tornam jogadores de futebol. Então, assim, as pessoas fazem muito essa comparação, né? O jogador de futebol ganha milhões e milhões, mas não são todos. Uma ampla maioria dos jogadores de futebol tem um outro serviço. Eu, por exemplo, eu sou ator, mas eu preciso trabalhar em outra coisa aqui em Brasília. Eu não tô no eixo Rio-São Paulo. É, eu não, não, não tenho um contrato famoso, um contrato grande, então eu preciso ter outro emprego. Eu tenho outro emprego além de, de ator. Então, assim, eu tenho um que eu preciso sustentar a minha família, porque eu tenho família, entendeu? Então, assim, e aí fica, gente, quantas pessoas, quantos, quantos atores artistas, quantos jogadores ficam pelo caminho, porque realmente, assim, não é pra todo mundo, infelizmente, né? Infelizmente, a exceção não é a regra, né? A regra é que, você tem que se esforçar, não é que você vai entregar, se, pô, não vai dar nada certo e pronto, acabou a história. Não, é igual o Nicolas, o Nicolas, conheci o Nicolas, ele, ele era estudante de história, por isso que eu falei, aí, agora ele é jornalista, está em jornalismo, não me falou nada, aí eu passei essa vergonha com ele. Pô, ele faz isso com a gente, né, cara? A gente tem idade pra ser pai do menino, não pode fazer isso com a gente, não, pô. Mas aí, o que que acontece? É justamente isso, assim, ele se sentiu que precisava se esforçar em outra área, e o esforço, ele existe, diferente do que a direita, diferente do que a direita acha, que esquerdista não gosta de trabalhar, não gosta de, que esquerdista é todo vagabundo, e não sei o que, que quer mamar na, na teta do governo, que, não, quem quer só isso? Que a gente está vendo, né, que a gente está vendo totalmente diferente. Ó, o Nicolás está pedindo perdão aí pra gente, tá, tá, tudo bem, a gente perdoa, relaxa. Tá, perdoa, tá perdoado. Mas, assim, então, a questão é justamente essa, né, a gente, a gente, observa, infelizmente, não é um discurso de falar assim, ah, não corra atrás, não, corra atrás, mas, não dá pra gente ficar alimentando uma coisa, de que, pô, em um ano, dois anos, no máximo, você vai ser milionário, bilionário, como os nossos queridos coaches fazem, né, tudo depende. aliás, eles também não são, né? Não. Eles também não são. Não. Olha, vocês sabem que eu vou contar, assim, conheço alguns que são muito bacanas, e tudo mais, mas, assim, os seres humanos são maravilhosos, né, mas, cara, eu não sei, eu tenho minha resistência, né, cara, porque, velho, sei lá, né, a gente dá um caminho, por exemplo, que a gente mesmo não percorre, né, eu acho bem complicado, eu acho que, assim, se você quer ajudar a pessoa a explorar, eu acho que prometer que a pessoa, assim, olha, eu quero ajudar você a explorar os seus potenciais, aí vai com você, entendeu? Vai você, que vai pra onde você quiser, ah, você tá com um problema de autoestima, eu quero ajudar você a solucionar o problema, eu tô com a autoestima, né, você quer, você tem medo de se aproximar das pessoas, de se aproximar do amor, eu quero que você, então, trabalhe isso, né, aí, ok, bacana, então, eu acho que o povo tem sim a sua, a sua serventia, né, não vou, não vou, não vou, foi? Desculpa. Você não vai escraxar de vez? Não, eu não vou escraxar, vou escraxar, eu acho que todo, todo, todo trabalho é fundamental, né, mas, assim, a forma como o pessoal tem, tem vendido isso, eu acho um tanto quanto perigosa, né, então, é só tomar esse cuidado, vai ser, né? É verdade, é verdade. Durante a semana, a gente conversou, e planejando as pautas pra, pra, pra essa nossa, essa nossa brincadeira, isso, séria, é, uma coisa que você, você sugeriu, e eu achei esse importante, porque, assim, a gente fala sobre, principalmente essa semana que foi muito turbulenta, a gente sempre tende a falar sobre as coisas turbulentas, sobre as coisas que, que pesa, né, e, eu comentei com o Nicolas, eu falei que essa semana, eu achei que passou, foi a semana mais longa pra mim, foi a semana mais longa do ano, demorou muito pra passar, mas eu acredito que foi muito pelo peso, né, e, então, assim, você sugeriu que a gente pudesse falar alguma coisa, conversar sobre alguma coisa, que pudesse trazer uma leveza, né, que pudesse trazer, assim, um pouco de tranquilidade, né, um pouco de paz, e aí eu vou, vou deixar essa, essa abertura pra você, né, pra você trazer essa pauta aí, pra gente conversar. Não, é, porque, na verdade, o que que acontece, né, a gente, evidentemente, o assunto que mais tem chamado a nossa atenção, e, de certa forma, né, ou que tem chamado a premissa, esse nosso canal aqui, dessa nossa página na internet, é a da resistência, né, um pouquinho de deboche, né, do Black Party, né, mas, é, lembra lá em 2018, né, quando, quando o Bolsonaro foi eleito, e aí nós começamos a conversar, né, sobre fazer, reunir as pessoas que, que estavam se sentindo sós, né, e tudo mais, então a gente sempre conversa muito, né, nós temos aí, essas pessoas que estão aí seguindo a gente, tão queridas nossas agora, né, é, porque o que acontece, né, o cenário que aconteceu ali, quando o Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi eleito, não, né, já durante a pré-campanha, né, se durante o golpe contra a presidenta Dilma, a gente já viu uma visão muito grande, né, que acessou, uma polarização muito grande, é, com a ascensão do Bolsonaro, a gente viu realmente famílias que, se desintegrando, amigos deixando de ser amigos, né, e tudo mais, nós falamos disso aí na primeira live, né, teve até música, né, e aí uma coisa que eu sempre falo, né, eu procuro falar, né, é que assim, viver é o maior ato de resistência, né, e viver bem, né, então, eu acho importante, também, algumas vezes, a gente olhar para alguma coisa que nos faça bem, fazer alguma coisa que nos faça bem, sabe, o nosso dia tem sido tão carregado, na verdade, tem muita coisa, né, eu estou trabalhando de casa, não sei se eu já ter comentado já com você, porque eu ainda, né, eu tenho a comorbidade também, sou jovem, já fiz 40 anos só, mas tem comorbidade, então, né, minha esposa também, então a gente fica em casa, né, trabalhando de casa, e na verdade, fazer tudo em casa, né, eu tenho, para você ter, tem essa atividade aqui agora, né, muito, que é o que me dá uma paz muito grande, né, mas tem a atividade, né, do Centro Espírita, como eu sou espírita, tem a atividade, né, envolvendo o sindicato, lá da minha categoria, né, onde eu trabalho, a associação, né, de pessoal, também, então eu trabalho, da qual eu também tenho, hoje, cargo na diretoria, né, e vamos seguindo, né, eu acho que é importante, e aí, eu acho que o legal é assim, que nós possamos realmente, aqui, nesse espaço, também postar coisas de música, postar coisas de história, evidentemente, né, mas, assim, falar realmente aquilo que a gente está sentindo, né, esse espaço aqui, gente, né, quem está sentindo essa parte, não é para isso, vamos gabafar mesmo, sabe, vamos, né, vamos, 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 vamos todo mundo aqui se sentir acolhido, né, porque, infelizmente, tem gente que está literalmente sozinha, né, e eu, infelizmente, eu tenho, meus pais, graças a Deus, não viraram, não são, são filhos, né, muito pelo contrário, eles também acabaram, também, meio que, né, infelizmente, rompendo um pouquinho aí também, né, até por minha causa, eu estou rompendo um pouquinho com alguns outros parentes, e eles adoram, mas, infelizmente, não tem muito como me ver, né, aqui na minha casa tem eu, a esposa, a filha, e agora o genio também, também é, não é, é tudo da esquerda, não, a gente, naturalmente, a gente acaba procurando as pessoas que pensam conosco, mas eu não sou simplesmente o cara da esquerda, eu não sou simplesmente o cara preocupado com a política, eu sou, eu sou um cara que está preocupado com tudo, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que relaxar, então eu queria, na verdade, isso, né, assim, propor que a gente também sempre falasse um pouco sobre, sobre arte, sobre, sobre teatro, né, temos um ator aí, né, ator e diretor, né, Lauro, né, é, temos aí, temos um músico, temos, né, então a gente pode sempre repetir um pouco, né, a cada, a cada, a cada domingo a gente faz aí alguns minutos para reflexão também, para leveza, né, e eu fico pensando aqui, né, o que que faz cada um de novo aqui feliz, né, o que que a gente quer ter, né, na vida, por que que a gente quer ter alguma coisa, né, a gente estava falando agora do sonho do, 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 do trabalhador de, de querer acender a uma outra classe social, né, ou, né, por que que a gente está querendo alguma coisa, né, quer ter para quê? A gente começou a se perguntar isso, por que que eu quero ter essa coisa? Ah, por que que, por exemplo, eu estou chateado porque eu sou solteiro? Ah, por que que eu estou chateado porque eu sou casado? Ah, por que que, né, por que que eu estou chateado porque eu não tenho carro do ano? Né, ou por que que eu estou chateado porque eu moro? Né, eu acho que isso parece até coisa de todos falando, mas não é, né, é mais a verdade, assim, para que a gente possa se aceitar. É isso. Massa. Não, eu acho, acho importante, sim, né, a gente ter essa, esse momento, porque, realmente, é uma coisa, cara, é, é, é tenso, né, é, onde, eu tenho um amigo que, no tempo da igreja, ele, ele falava assim para mim, cara, é, e foi um cara que eu aprendi muito com ele, né, e ele falava para mim assim, cara, eu não queria conhecer Deus, aí eu olhei para a cara dele e falei assim, você é doido, vai, tu me ensina outras coisas de Deus, você fala que não quer conhecer Deus, e aí ele rindo, falou assim, mas é porque, é, conhecendo Deus, eu sei quais são os meus pecados, se eu não conhecesse meus pecados, eles seriam perdoados, é aquela coisa, né, a ignorância é uma bênção, uma bênção, né, mas assim, é, partindo-se desse, desse, desse princípio, é, as pessoas pensam, tendem a achar que a gente precisa estar sempre, poxa, é lógico que nós, nós procuramos, é, tá, tá sintonizado com a política, ligado com o que as coisas estão acontecendo, não por uma obrigação, eu, pelo menos assim, eu gosto da política, né, eu, eu aprendi a gostar da política, mas é tenso, é uma coisa assim que, que, que é pesado, né, então assim, a gente precisa realmente parar, dar uma respirada, né, e eu acho que esse momento que você, que você falou é importante, acho que seria importante também, às vezes, de repente, é, dar a louca e fazer uma, uma live só de, de besterol, vamos só rir, vamos falar besteira, vamos falar palavrão, vamos, vamos, não é porque, agora tá tendo muito, muita, a, seu filho tá estudando online ainda, ou tá voltando pra escola? Não, tão online, tão online, né, então você sabe que o Joãozinho também tava online, né, e a professora mandou, escreveu uma redação, que tinha que ter quatro temas, tinha que falar de, governo, religião, mistério, na verdade, três temas, governo, religião, ah não, quatro, governo, sexo, religião e mistério, e aí o Joãozinho escreveu, rapidinho, um minuto de finalização, não, como pode, eu consigo não, dê aí pra gente então, aí ele colocou, mandaram o Bolsonaro tomar no cu, meu Deus, quem terá sido? Adorei, ganhou 10, ganhou 10, não limitaram as linhas, ganhou 10, rapaz, ganhou, show de bola, exatamente, foi muito tio do pavê, mas tudo bem, né, ah, mas é um tio do pavê, bacana, e esquerda, deixa eu te, e esquerda, deixa eu te falar, o nome do quadro então vai ser As Ideias, As Ideias, né, e isso, e aí a partir de agora a gente adota esse, esse, linguajar, show de bola, e assim, a live vai ser apenas uma das coisas que a gente planeja pra que ocorra na página, a gente vai postando outras coisas, tanto na página do Facebook, quanto lá no YouTube, né, e a gente vai, durante a semana, vendo como é que a gente vai fazer essa questão da live, né, pra, pra poder encaixar os três participantes. É, enquanto você tava falando com o Dicola, essa última vez, eu tava dando uma olhada rápida, assim, mas eu queria poder olhar com mais calma, mas o que é preciso é, né, assim, talvez precisa de um notebook mesmo, alguém, quem tiver computador, computador, um notebook, eu não entendo. e aí, através do Zoom, às vezes, você consegue também, né, fazer usando o Facebook e o YouTube de uma vez só, ou também direto para o YouTube, simultâneo, né, simultâneo, ou direto para o YouTube, né, YouTube, aí você cola o link lá e compartilha no Facebook também, dá pra, né, de repente, quem sabe, né, a gente vai conversando durante a semana, então, assim, eu vou, eu vou, eu vou pedir para que você encerre a sua parte, daqui a pouco, eu vou chamar o Nicolas para poder encerrar a parte dele, a gente poder encerrar hoje, e, assim, já, lógico, a gente deixa os nossos pedidos de desculpa, pelos, pelos inconvenientes, entre aspas, mas é porque a gente está aprendendo junto, né, ninguém aqui se formou em YouTuber, e a gente é cringe, né, é, é, é cringe, essa palavra me estressou, mas tá bom, deixa quieto, eu tenho que convocar o Sam Barros para ele falar sobre esse crime, o Sam fala mesmo sobre isso, né, o amor estampado na pessoa, pensa, não, o cara é grande, eu me bora, eu me bora, pois é, vou convocar ele para falar sobre esse assunto, especialmente assim, mas, é, diga aí, faça, faça suas, suas considerações finais, maravilha, agradecer mais uma vez aí, gente, a audiência, né, de todos, de todas, e, também, reiterar que também, né, engostar o pedido de desculpas do Lauro, a gente não é, a gente é tiozão, mas a gente está aprendendo aqui, e, o objetivo justamente é levar, né, um pouquinho de entretenimento, de informação, né, e opiniões diferentes, no caso da nossa, para todos, mas, assim, conversar até, chamar mais gente também, a gente tem essa ideia, tá, então, eventualmente pode acabar acontecendo, sei lá, de algum convidado nosso, alguma pessoa que queira, né, contribuir conosco, com as ideias, e tudo mais, né, querer dar alguma entrevista, de repente grava, e põe lá na página também, tá, pode acontecer, a gente vai ter aí bastante material, nos próximos, nesses próximos tempos, né, então, não deixa de seguir a gente não, né, vai, né, compartilhem também aí o conteúdo, todos estamos juntos, né, e, mais do que, mais do que tudo, né, vamos viver, gente, vamos se cuidar, vamos cuidar daquilo que nós amamos, né, vamos, vamos, a gente está de saco cheio da, da pandemia, mas, infelizmente, a pandemia ainda não está de saco cheio da gente, então, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, se puder, quem não puder, máximo cuidado, máscara, álcool em gel, sabe, distanciamento, e, e fora Bolsonaro. É isso, principalmente, principalmente, valeu, Florinho. Falou, até mais. Valeu. Vamos aqui agora com o Nicolas. Nicolas, entre aí, vem cá, você, rapaz. Estou aqui, outra vez. E aí, meu parceiro? Oi? Estou travado? Não, eu estou, eu estou te observando e te ouvindo bem, tranquilo. Não, estou falando da imagem. Não, não, está não, está, está se movimentando legal. Beleza. sim, sim, você, falar alguma coisa, antes das suas considerações finais? É porque, eu já queria ir para as considerações. Você está travando para mim, eu não entendi nada que você falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, fechar a live, e depois voltar. Tá bom. Pode ser? Só um segundo. Tranquilo, beleza. Vamos lá. Nicolas. Enquanto o Nicolas está vindo, eu vou agradecendo a todos, então, a participação, todos que vocês que assistiram. Mais uma vez falando, a gente está aprendendo, estamos caminhando, e vamos melhorar para os próximos vídeos, principalmente a questão de poder estar os três juntos, tá bom? Aguardando aqui o Nicolas. Nicolas. Agora vai. Eu tive que fechar um picadinho. Agora vem. Tanto que o negócio bugou. Ele bugou uma vez, aí tentei entrar de novo, não foi. Tico que foi. Tá ótimo, tranquilo, show de bola. Pelo menos você está aqui, você voltou. Diga aí, meu parceiro, você gostaria de falar alguma coisa do que foi falado lá com o Lúcio, seja que aí para as suas considerações finais, como manda aí. Gostaria de comentar duas coisas rapidinho. A primeira é mais rápida, então vou falar primeiro. Gostaria de lembrar que eu dei sorte de não ser da geração Z. Eu ainda sou milênio, eu nasci em 2000. Vocês falando aí que eu tinha idade para ser filho de você, não deixa de ser verdade. Mas pelo menos eu não sou da geração Z, os famosos Zoomers, também são chamados. E é isso. Tanto nome, tanta coisa, mas tudo bem. Pois é. Ligamos. E pensando nisso, nessa mesma nota, eu estou me perguntando o que vem depois, porque a geração Z, o que vem depois da geração Z? Será que volta para o A? A1. É, exatamente. E realmente eu penso nisso às vezes, porque do Zoomers para cá, já tem praticamente uma geração nova, as gerações estão se encurtando. E aí eu quero saber qual que vai ser o nome das gerações que vem aí, das gerações totalmente automatizadas. Espero que não seja que nem o nome do filho do Elon Musk, aquele A, X, E, não sei o que é lá. Não, deixa quieto. É. E a segunda coisa que eu tenho para falar é do comentário do, eu acredito que foi o Lúcio que falou isso há um tempo aqui na live, que existe um preconceito na direita, dizendo que a esquerda não trabalha. A esquerda não quer trabalhar, todo mundo vagabundo. Quando, na verdade, você percebe que isso, quem faz isso, essencialmente, é a direita. Vocês devem ter acompanhado as notícias sobre as filhas de militares que ganham pensão até 117 mil reais por mês. E, essencialmente, eu conheço algumas filhas de militares que ganham pensão. E todos nós sabemos que adoram, são lambibotas até hoje. Principalmente as que já estavam vivas ali na época da ditadura militar. E, nessa mesma nota, eu gostaria de dizer que o Bolsominion, ele é, essencialmente, um fracassado com crise de identidade. porque ele acusa os outros de fazerem tudo o que eles fazem e eles são fracassados ao ponto de terem esses comportamentos, serem rancorosos nesse tanto. pessoas que não conseguem, não conseguem nada na vida. Então, entram para essas forças armadas, entram para... ficam aí dependendo da pensão de seus pais militares e coisas do gênero. É mais ou menos isso. Fora isso, eu encerro aqui. Em relação a essa pensão, a questão de se manterem solteiros, para não perderem a pensão, é o que a gente consegue visualizar muito, principalmente aqui em Brasília. A gente consegue ter esse contato, realmente, com muitos desses exemplos, que a gente sabe que são pessoas que não casam para não perder a pensão que é vitalícia ou até que se case, né? E isso é de uma sacanagem sem tamanho. Mas se fosse de uma, eu estava tranquilo. É, reclamo. Saudades da minha mãe. Né? E do meu, isso também. Mas diga... Os zéis estão fazendo falta. Bom, você pediu... Você pediu, e mal posso esperar. Eu já... Eu sonhei esses dias que eu estava votando no Lula. Olha aí. Pois é, eu sonhei esses dias que eu estava votando no Lula. Fazer o quê, né? O Lula é ladrão, roubou meu coração. Mas, enfim. Aí, para as nossas considerações finais, gostei muito da live. Gostaria também de dizer que... Realmente, a dinâmica... Eu não me incomodo se continuar essa dinâmica de entra um, sai outro, Mas prefiro que sejamos os três jogando ideias ali. Talvez até fazendo uma piada aqui e ali, para não perder o timing, né? Você que é comediante, você sabe o tanto que o timing é importante. Pois é. Você sabe o tanto que o timing é importante. Gostaria de dizer também que o Lúcio, ele realmente tem uma voz, assim, maravilhosa. De verdade, gostei. Eu acho que eu nunca tinha ouvido a voz dele ao vivo, então foi uma experiência diferente. Gostei, achei bonita, assim, sonora. Tanto que eu não consigo nem competir. Começou comigo, aí veio ele. Como é que eu volto depois disso, né? Não tem como comparar. Voltando. Pois é. Voltando. Voltando. É. Mas, de qualquer jeito, gostei muito dessa... Gostei muito de participar aqui. Espero novas participações semana que vem, né? Sim. E, como eu disse no começo da live, aguardamos os novos capítulos dessa novela chamada Brasil. Tá longe de acabar, mas tem uma data... Já sabemos que a próxima temporada será a última, né? A novela acaba no dia 31 de dezembro de 2022. Com esperança, sim. Verdade. É verdade. O Lúcio falou aqui, ó. É só voltar, meu irmão. Você manda muito bem. Sim, eu li aqui. Essa rasgação de seda de vocês dois tá legal. Show de bola, viu? Show de bola pra vocês dois. Mas tudo bem. Não é... Assim, de verdade mesmo, eu quero agradecer... Agradecer você e a sua participação. Desde a primeira vez que a gente teve um contato e que você... E que a gente tentou fazer um projeto lá atrás, tudo. A vontade era de regressar, era ter novamente esse contato com você e poder participar, né? Não, não, não estou enciumado, viu, Lúcio? Não estou enciumado, não. Mas, assim, era algo que eu sempre... Eu sempre me cobrava, né? Eu também. De a gente poder ter um projeto junto, essa coisa toda. E quando surgiu a ideia das lives, foi a oportunidade. Então, assim, estou muito feliz de poder estar participando de novo, Estar fazendo esse projeto junto, né? Com, agora, o Lúcio, somando no time. E é isso, né? Assim, eu espero que a gente possa crescer, né? Não... Não... Não pretendo ficar rico como os youtubers aí ficam, Mas eu pretendo que a gente consiga passar tudo isso que a gente vive, Tudo isso que a gente tem como ideia, como ideal, né? Então, assim, eu acredito muito que esse espaço que a gente está abrindo, Na base da porrada, é que a gente realmente consiga fazer. Então, assim, estou muito feliz mesmo de você estar com a gente, De você vir participar desse projeto. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu sei. E não esteja, não, para ver. Eu vou bem antes de dar uns cascos, já, já. Quem vê pensa que eu sou violento, ó. Mas não sou, não. Não é, não. Ele é um doce... Mas, assim, eu espero que, para as próximas lives, A gente realmente consiga vir os três, né? Essa troca é legalzinha, mas, assim, Eu acho que vir os três, realmente, a gente não perde o time da coisa. De repente, você quis falar alguma coisa e passou, O Lúcio quis falar alguma coisa e passou, não sei. Mas que a gente consiga fazer as coisas. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai superando as dificuldades, né? O Lúcio está aí, falando aqui, o trio mais fofo da esquerda brasileira. É. Estamos dentro. A gente é um pouquinho fofo mesmo. Mas tudo bem. Vamos nessa. Obrigado, gente. O corpo de gordos, né? Obrigado, Nicolas. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos que participaram, que assistiram. E até semana que vem. Espero vocês. Espero você, Nicolas. Espero você, Lúcio. E que a gente... E que essa semana seja, assim, um pouco menos conturbada, como foi a semana que passou, né? E que passe mais rápido, porque essa semana realmente passou bem devagarzinho. Nossa, esse não ia chegar domingo nunca. Então, tá bom. Fica na paz, meu parceiro. Você também. E a gente se encontra aí, planejando a nossa semana. Falou, Rafa. Meu amor, Céu. Falou. Fica na paz.